Florianópolis, Santa Catarina, ano de 2011. Convidamos você a escrever um novo capítulo, que hoje se inicia na vida da Tractebel Energia. A Tractebel Energia é a maior empresa privada de geração de energia do Brasil. Fazemos parte do grupo International Power GDF Suez, marca de liderança mundial, maior produtor independente de energia do planeta. São 22 usinas instaladas em território brasileiro, somando uma capacidade de geração acima de 8 mil megawatts. É o equivalente a 7% do consumo total do Brasil. Mais de 80% da geração da Tractebel Energia provém de fontes limpa e renovável, como hidrelétricas, eólicas, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Unidades geradoras que têm na relação harmônica com o meio ambiente e as comunidades do entorno, seu princípio fundamental, e que resultam em mais de mil empregos diretos. Uma empresa sustentável do ponto de vista ambiental, sustentável do ponto de vista humano e social, economicamente sustentável. Está entre as melhores empresas para se trabalhar segundo o ranking das revistas Exame e Você, S.A. A Tractebel Energia acredita que a ideia de sustentabilidade começa pelo ser humano, pelo respeito por seus empregados, fornecedores, acionistas, clientes e a comunidade. Uma gestão que pratica a boa governança corporativa, princípios que se confirmam verdadeiros, com resultados expressos em números. Em 2010, registramos lucro líquido de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A Tractebel Energia reafirma seu compromisso com a capital catarinense. Aqui estabelecemos nossa nova sede. Investimos para ficar. Essa é a nossa decisão. Seguir participando do desenvolvimento dessa cidade apaixonante, desse estado que já faz parte da nossa história. Aqui nesse prédio também está a sede da International Power para toda a América Latina. Uma sede planejada em cada detalhe, segundo a nossa visão. Quer ser de modo sustentável a melhor empresa de energia do Brasil e seguir cumprindo a nossa missão. Gerar energia para a vida. Uma arquitetura inteligente, com sistemas automatizados, que aproveitam ao máximo a luz natural do dia e otimizam a climatização. Um desenho que projeta o futuro ao permitir a expansão e o redimensionamento das instalações, sem alterações estruturais. Equipamentos de comunicação de vanguarda, com interação total entre as unidades. E informação em tempo real, evitando deslocamentos e viagens dos profissionais. Essa aqui é a nossa casa. Ela foi feita com muita dedicação, com muito carinho. Para ser um lugar de gente motivada e muito feliz. Isso é pensar sustentável. É integrar-se ao meio ambiente, reduzindo impactos e vivendo em harmonia com a ordem natural. Sustentabilidade é acolher o ser humano, promovendo espaços integradores, onde o bem-estar físico e mental é ferramenta de produtividade e resultados econômicos. Um novo tempo, uma nova sede, mas o mesmo compromisso, o mesmo princípio. Tractebel. Energia para a vida.